Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em pauta. O Brasil tem uma produção diária de 3,8 milhões de barris de óleo equivalente a petróleo mais gás natural, sendo 2,9 milhões de barris de petróleo por dia, o que coloca o país entre os maiores produtores do mundo. E neste segundo semestre ocorre mais um leilão do pré-sal com a expectativa de gerar 200 bilhões de reais de investimentos durante a execução dos contratos de exploração. Todo esse trabalho está sob a responsabilidade da Secretaria de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, comandada por José Mauro Coelho, hoje conosco aqui no Brasil em pauta. Boa noite, secretário. Boa noite, Paulo. Boa noite, Catiúcia. E quem também divide essa entrevista comigo aqui no estúdio da EBC é a jornalista Catiúcia Neri, apresentadora do Repórter Brasil. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Paulo. Boa noite, secretário. Boa noite. Bom, secretário, abrimos o nosso Brasil em pauta aqui falando dessa segunda etapa do leilão da sessão onerosa que deve ocorrer em dezembro deste ano, no fim do ano. E dois campos que remanesceram da primeira etapa de 2019 vão ser leiloados, Atapu e Sépia, com uma diferença em relação àquele leilão, que são os valores de indenização que já estão acertados, que devem ser pagos junto a Petrobras, de 3,25 bilhões de dólares referentes a Atapu e 3,20 bilhões de dólares referentes a Sépia. Por que essa mudança em relação ao leilão de 2019, que foi o leilão, se eu não me engano, mais bem sucedido do Brasil, pelo menos com certeza, na história do setor no país? Perfeito, Paulo. Nós tivemos o primeiro leilão dos excedentes da sessão onerosa em novembro de 2019. E ali foram colocadas quatro áreas em licitação. A área de Búzios, a área de Itapu, a área de Sépia e a área de Atapu. Búzios e Itapu foram vendidos durante o certame e restaram a área de Sépia e Atapu. Como você bem disse, Paulo, esse primeiro leilão dos excedentes da sessão onerosa arrecadaram, só de bônus de assinatura, 70 bilhões de reais. Foi considerado o maior leilão da indústria de petróleo. Só para você ter uma ideia, ele arrecadou de bônus de assinatura mais do que todos os leilões anteriores que nós já tivemos. Então, foi um grande sucesso. Mas a grande pergunta é por que não saiu a área de Atapu e Sépia? Então, tivemos um leilão exitoso. Todas elas localizaram essa bacia de Santos, né? Isso, bacia de Santos. Mas por que não saiu? Então, o Ministério de Minas e Energia, correto? Após o leilão, ele fez alguns estudos internos, conversou também com várias operadoras de petróleo, de modo a, para a próxima etapa, o segundo ciclo, que é esse que nós teremos esse ano agora, leiloando novamente Sépia e Atapu, a gente pudesse diminuir as incertezas e dar maior atratividade e competitividade a esse nosso leilão. E um dos pontos que nós verificamos que era importante é que, no primeiro leilão, essa parte de indenização à Petrobras, ela não era previamente estabelecida. Ela seria feita posteriormente num acordo entre o adquirente do campo e a própria Petrobras, correto? E nós vimos que isso diminuía um pouco a atratividade desse leilão, correto? Então, nós trabalhamos para esse segundo ciclo de Sépia e Atapu, de modo a dar maior atratividade e competitividade. E um dos pontos que nós trabalhamos para essa maior atratividade e competitividade foi pré-estabelecer o valor de compensação a ser pago pelo adquirente, a Petrobras, pelos investimentos que ela já realizou nessas áreas. Isso deve atrair mais petroleiras estrangeiras, internacionais. Qual a expectativa para esse leilão? Eu não tenho dúvida, Catiúcia. Nós estamos vendo um grande interesse por esse segundo ciclo dos excedentes da seção onerosa, as áreas de Sépia e Atapu. Esse leilão deve ocorrer no final do ano, em dezembro, correto? Então, nós temos conversado com várias petroleiras, um grande interesse por essas áreas, até porque são áreas que já estão em produção e que têm uma grande produção de petróleo. Então, sem dúvida, nós acreditamos que será um grande sucesso, não só pelo pagamento do bônus de assinatura, mas também esse aumento da competitividade que nós teremos no leilão. A gente tem que entender que nós estamos leiloando no regime de partilha de produção. O bônus de assinatura é fixo. A competição se dá no percentual em óleo que é destinado para a União. Existe um percentual mínimo e a competição, um dos fatores da competição, é quem oferece o maior percentual para a União, Paulo. Então, na verdade, quanto mais agentes eu estiver participando, quanto maior a competitividade, há de se esperar o maior percentual de óleo para a União, que é um benefício para todos nós. A petroleira calcula quanto que ela vai gastar ali, quanto que ela gasta efetivamente e daí, a partir daí, ela dá o lance do excedente para a União, não é isso, secretário? Perfeito. Ela faz todo um estudo de viabilidade técnica e econômica, um estudo econômico do que ela acha do campo. Até porque esses contratos são longos, 30, 35 anos. Isso, perfeito, são longos. Então, ela faz todo esse cálculo, né, Paulo? E dentro, claro, de um portfólio que ela tem, daquilo que ela entende que é o risco que ela pode assumir, ela dá um percentual maior ou menor em óleo para a União. O Paulo citou aqui no começo do programa alguns números da produção de petróleo aqui no país e eu sei que o governo lançou alguns programas para aumentar, né, tanto a produção no pré-sal, no pós-sal, produção em terra. Eu queria que o senhor explicasse quais são esses programas e quais são as metas aí para os próximos tempos. Tá ok. Veja bem, como foi bem colocado aqui na introdução do programa, o Brasil produz hoje 2,9 milhões de barris de petróleo por dia, somos hoje o sétimo maior produtor de petróleo do mundo e produzimos algo em torno de 135 milhões de metro cúbico por dia de gás natural. Se eu pego esse gás e transformo ele energeticamente em petróleo, eu tenho o que a gente chama de petróleo equivalente. Então temos aqueles 3,8 milhões de barris de óleo equivalente por dia, correto? Só que o que a gente vê? O Brasil hoje é um grande produtor. Quando nós olhamos para frente, a gente vê o Brasil em 2030 produzindo 5,3 milhões de barris de petróleo, só de óleo, por dia. Isso é o único no mundo. Ninguém aumenta a produção dessa forma como o Brasil aumenta, correto? Então estaremos ali entre os 4, 5 maiores produtores de petróleo do mundo. Mas, quando nós olhamos de forma segmentada essa produção, nós vemos que grande parte da nossa produção vem do pré-sal. Hoje, 73% da produção já é do pré-sal. E quando olhamos 2030, nós vemos que 80% dessa produção será do pré-sal. E vemos, nos últimos anos, uma produção declinante dos campos em terra e também dos campos maduros em mar, mas na área do pós-sal. Estão preocupados com isso, até porque essas atividades em terra e também no pós-sal elas têm muito interesse, são muito importantes para o país. O governo federal criou dois programas. O primeiro chamado REAT, que é o Programa de Revitalização das Atividades de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres, para incentivar essa produção em terra. E criamos recentemente, também instituído pelo Conselho Nacional de Política Energética, um outro programa, denominado PROMAR, Programa de Revitalização e Incentivo a Campos Marítimos. Dessa forma, nós esperamos que a atividade de produção de petróleo e gás natural em terra e também no pós-sal, no mar, ela possa também sofrer um aumento considerável. Trazendo benefícios para todos nós. Essa estatística que o senhor passou, o Brasil, então, ele está hoje entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, considerando os países da OPEP. Isso. Ou seja, do Oriente Médio, ali. Isso. Considerando o mundo de uma forma geral, Paulo, hoje nós somos o sétimo maior produtor de petróleo do mundo e também o sétimo maior exportador de petróleo do mundo. Ok? Quando nós olhamos 2030, com essa produção de 5,3 milhões de barris de petróleo por dia, só óleo, aí não tem gás, nós estaremos entre os 4, 5 maiores produtores de petróleo do mundo. Isso muda completamente a inserção do Brasil nessa geopolítica mundial do petróleo, considerando aí os países da OPEP. E seremos também um grande exportador de petróleo. Cate? Essa nova realidade de o Brasil ocupar essa posição, eu ia perguntar se a gente já tem hoje o Brasil uma expressividade nessa produção de petróleo, a gente poderia estar no lugar ainda melhor dentro dessa política geoeconômica que o senhor acaba de citar, hoje mesmo já? Cate, eu entendo que a produção de petróleo no Brasil, ela vem avançando de forma adequada, dentro do crescimento da produção de petróleo no Brasil, ela já é muito grande, os investimentos estão sendo realizados, como eu disse, esse crescimento de sair há pouco tempo, a gente produzia 2 milhões, 2,5 milhões de barris de petróleo por dia, em 2030 estaremos com 5,3, é quase que dobrar a produção de petróleo, isso é muito difícil de acontecer na indústria mundial do petróleo, então acho que o Brasil está muito bem posicionado. Talvez só a Arábia Saudita tenha essa capacidade, né? De aumentar dessa forma, né? Hoje em dia, né? É verdade, verdade. Com um grande diferencial, é verdade. A gente sabe que tem aí no preço da gasolina, que é o produto final, digamos assim, mais consumido, de interesse do público, várias questões em torno, não é somente uma produção nacional, mas quando a gente vê o Brasil produzindo tanto, a gente se pergunta, por que a gente paga tão caro aqui, num litro da gasolina, num litro do diesel, o que o senhor pode dizer para quem está em casa, vendo esses números tão positivos, mas com uma gasolina ainda, com o preço tão lá em cima? Essa é uma pergunta importante, que sempre é feita, né? Por que o Brasil, que é grande produtor de petróleo, acaba tendo um preço de combustíveis, que é um preço justo, mas que realmente, às vezes, impacta o consumidor brasileiro. O que a gente tem que entender é que, embora o Brasil seja um grande produtor de petróleo e gás natural, nós somos importadores dos principais derivados de petróleo. Então, nós importamos, por exemplo, o GLP, o gás de botijão, nós importamos gasolina, nós importamos o diesel, temos uma dependência externa hoje de diesel da ordem de 22%. Importamos querosene de aviação. Então, notem, o Brasil é importador de derivados, correto? Como importador de derivados, eu tenho que praticar um preço que nós chamamos de preço de paridade de importação, ok? Ou seja, o preço que é praticado no mercado internacional, mas todos aqueles custos que eu tenho para internalizar esse produto no Brasil. Por quê? Se assim não for, eu não tenho agentes importadores para garantir essa segurança do abastecimento no Brasil. Ninguém vai fazer investimento se não for desta forma. Então, a prática do preço de paridade, ela é fundamental. E como é que se impacta o nosso combustível no mercado doméstico? Nós sabemos que o preço do petróleo, ele é uma comodice, é precificada no mercado internacional em dólar e, é claro, os derivados também. Eles têm uma forte correlação com o preço do petróleo. E quando isso vem para o Brasil, então, vem precificado em dólar. Nós tivemos, nesse último ano, um aumento do preço do petróleo, que foi de quase 50% do marcador do petróleo Brent. E, além disso, impacta também no preço do combustível no mercado doméstico o câmbio, porque nós transformamos o que está precificado em dólar para real. Então, isso tem alguns impactos no preço do combustível no mercado doméstico. Cate, secretária, a conversa está muito boa, esclarecedora. Nós vamos para um rápido intervalo, daí a gente volta já com desdobramentos desse assunto, até porque a secretaria do senhor abarca várias áreas. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos aqui no Brasil em pauta com o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Coelho. Não saia daí, voltamos já já. Voltamos com o Brasil em pauta, entrevistado é o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Coelho. Secretário, antes de passarmos para outros assuntos, só para a gente fazer um gancho com o primeiro bloco, a questão do refino. A Petrobras, hoje, ela concentra atividades nesse setor, ela também tem como companhia um plano de desinvestimentos, e nesse plano de desinvestimentos, a ideia é abrir esse setor de refino no país. Quais impactos isso pode causar em diferentes segmentos, diferentes setores? Perfeito, Paulo. Quando nós olhamos um retrato lá no início de 2019 do setor de refino no Brasil, o que a gente via? O Brasil tinha 18 refinarias, 2,4 milhões de barris por dia de capacidade de processamento, sendo que 98% dessa capacidade de refino estava na mão da Petrobras, correto? Veja bem, concentração de mercado é uma barreira a investimentos e a novos entrantes também, correto? Então, isso era um problema, correto? O Brasil, o governo federal, queria trabalhar numa abertura do mercado, um mercado que tivesse maior concorrência, maior dinamismo, maior pluralidade de agentes, e, claro, isso traz benefícios para o consumidor brasileiro. Essa competição tem o potencial de levar a uma redução de preços. O que foi feito, então? Primeiro, houve uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética que estabeleceu as diretrizes de promoção de concorrência no mercado de refino no Brasil para promover essa abertura do mercado de refino. Em seguida, nós temos um termo de compromisso de cessação de prática assinado entre a Petrobras e o Cade, o órgão de defesa da concorrência, onde a Petrobras, ela se compromete a vender oito ativos de refino, que correspondem a 1,1 milhão de barris de petróleo por dia, aproximadamente 50% da nossa capacidade de refino. O que nós esperamos com isso? Que nós tenhamos uma maior pluralidade nesse mercado de refino do Brasil, que novos investimentos possam ser feitos nas refinarias existentes, não só novos investimentos no aumento da capacidade, mas também na modernização dessas refinarias, e que novos investimentos possam ser feitos também em novas refinarias, de modo a que a gente possa atender ainda melhor o nosso mercado de combustíveis. É importante dizer, Paulo, que nesse processo de desinvestimento, nós já tivemos a concretização da primeira venda de uma refinaria, que foi a refinaria Landufo Alves, no estado da Bahia, vendida para o Mubadala Capital pelo valor de 1,65 bilhão de dólares. Secretário, o senhor também cuida na pasta dos combustíveis renováveis, né? Tem um programa que é a Política Nacional de Biocombustíveis, que eu queria que o senhor explicasse como é que funciona, porque a gente está falando muito aqui em petróleo, combustível fóssil, mas a gente sabe que é um mercado em transformação que tende aí a produzir, emite menos carbono. Como é que a gente está nisso? O que significa essa política? Temos uma transição energética, né, Catiú? Separa uma economia de mais baixo carbono. O próprio estrangulamento dos combustíveis fósseis que pode ocorrer em algum momento nesse século XXI. Perfeito, perfeito. Então, realmente, preocupado com essa transição energética, né, que passa pelo mundo e chega ao Brasil também, nessa transição energética para uma economia de mais baixo carbono, o Brasil instituiu a sua Política Nacional de Biocombustíveis, a Lei 13.576 de 2017, que é conhecida como RenovaBio, né? Qual é o principal objetivo do RenovaBio na nossa Política Nacional de Biocombustíveis? É aumentar o uso, né, a produção e o uso dos biocombustíveis na matriz de transporte do Brasil, né? Descarbonizando a matriz de transporte. E isso tem alguns benefícios. Melhora a qualidade do ar, né, e melhora a saúde pública, também contribui, né, para a redução das emissões. Como é que funciona o RenovaBio? O RenovaBio funciona da seguinte forma. O produtor de biocombustível, voluntariamente, ele pode passar por um processo de certificação da sua produção. Então, ele contrata uma empresa, né, que é autorizada pela ANP e ele faz uma certificação da sua produção. Uma certificação, né, de quanto ele emite nessa produção do biocombustível. E, por conta disso, ele ganha uma nota. Uma nota de eficiência energética ambiental. 9, 8, 7, correto? Então, quanto menos ele emite nessa produção, maior é a sua nota de eficiência energética ambiental. Com base nessa nota de eficiência energética ambiental, e no volume de biocombustível que ele comercializa, um multiplicado pelo outro, ele emite os chamados créditos de descarbonização, os CBIOS. Então, olha que ponto importante, Catiúcia. Se eu tenho uma usina que ela tem nota 9 e ela vendeu 1.000 litros, ela pode emitir 9 vezes 1.000, 9.000 créditos de descarbonização. Se eu tenho uma usina que é menos eficiente, teve nota 7, é 7 vezes 1.000, se ela vendeu o mesmo volume. Ela emitirá um número menor de crédito de descarbonização. Então, isso leva a um incremento da eficiência da produção de biocombustíveis. Esses créditos de descarbonização, eles são colocados na Bolsa de Valores, no mercado de balcão da B3, da Bolsa de Valores. E, anualmente, é instituído para os distribuidores de combustíveis uma meta de descarbonização. Então, os distribuidores são a parte obrigada do programa. E cabe a eles, para cumprir essa meta, comprar esses créditos de descarbonização que são comercializados na nossa Bolsa de Valores. Esse é o único mercado brasileiro de carbono? A gente tem outras iniciativas. Esse, hoje, em operação, é o único mercado de crédito de carbono que nós temos no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, e nossos ouvintes também, ano passado foi o primeiro ano efetivo de comercialização dos créditos de descarbonização na nossa Bolsa de Valores. Comercializamos cerca de 15 milhões de créditos de descarbonização. Um ponto importante é que cada um CBIO, cada um crédito de descarbonização, equivale a uma tonelada de CO2 evitada na atmosfera. Então, foram 15 milhões de CBIOs, 15 milhões de toneladas de CO2 evitadas na atmosfera. Isso movimentou na B3 cerca de 650 milhões de reais. Esse ano, a nossa meta de descarbonização é de cerca de 25 milhões de CBIOs e deveremos movimentar na B3 mais de um bilhão de reais. E o Renovabil estabelece uma interface com a produção industrial da frota de veículos também? Paulo, não diretamente, correto? E até por conta disso, nós instituímos recentemente também, o Conselho Nacional de Política Energética aprovou recentemente um outro programa que faz uma interface com o RenovaBio, que é um programa chamado Combustível do Futuro. E aí sim, o programa Combustível do Futuro vai tratar muito diretamente dessa parte relacionada à tecnologia veicular, correto? Explicando rapidamente o combustível do futuro, o que nós queremos com o combustível do futuro? Primeiro, aumentar ainda mais a participação de renováveis na nossa matriz que já é muito limpa, correto? Segundo, uma integração de vários programas governamentais que existem no setor automotivo de combustíveis e que não tinham uma integração. Vou te dar alguns exemplos. A própria Política Nacional de Biocombustíveis, o Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, Rota 2030, correto? O Proconve, o Programa de Controle de Emissões Veiculares, o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular e outros. Então, o combustível do futuro também, ele vai integrar todas essas políticas para que a gente possa ter um único vetor nesse desenvolvimento. Além disso, vamos trabalhar no combustível do futuro, na tecnologia veicular. Há uma tendência no mundo, nessa transição energética, de uma eletrificação dos veículos. Mas de que eletrificação nós estamos falando? Veículo puramente elétrico? Mas de que fonte de energia nós estamos falando? De fontes poluentes? Então, nós entendemos que cada país tem que passar por esse processo de transição energética numa eletrificação da sua frota, que é, na minha opinião, uma tendência irreversível, mas aproveitando as suas expertises. E qual é a expertise do Brasil? É a bioenergia, são os biocombustíveis. Há pouco a gente classificou o Brasil na produção de petróleo, né? Nessa produção de energia sustentável e limpa, a gente está em que lugar? Nós somos exemplo no mundo? Estamos atrás? Qual é a nossa posição? Catiúcio, nós somos exemplo, estamos lá na frente do mundo. Eu vou te dar um exemplo. A matriz energética brasileira, tudo que nós consumimos de energia no Brasil, correto? A renovabilidade da nossa matriz é de 49%. Aí inclui a fonte hídrica, a eólica, solar, biocombustíveis, de uma forma geral, etanol, biodiesel, 49%. Então, a nossa matriz energética é 49% renovável. E quando nós olhamos no médio e longo prazo, essa renovabilidade, ela se mantém nesses patamares de 50%. Sabe qual é a renovabilidade da matriz energética mundial? Apenas 11%. Então, o Brasil, essa transição energética é um líder mundial. Nós somos hoje o segundo maior produtor de biodiesel do mundo. Somos o maior produtor de etanol a partir da cana-de-açúcar. Temos um imenso potencial na produção de bioenergia, biogás, biometano e outros biocombustíveis. Então, eu sempre digo o seguinte, essa transição energética que o mundo começa a fazer, o Brasil, na verdade, ele começou a fazer na década de 70. Comprou álcool. Comprou álcool. Exatamente. Cátia, agora o programa está meio que indo para o final, só para a gente não deixar de abordar aqui a nova lei do gás. Foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em abril, regulamentada em junho. Pelo que eu entendi, ela vai permitir que os consumidores busquem fornecedores no mercado de gás natural, tanto a indústria quanto o consumidor residencial, eu, a Catiúcia, o senhor, qualquer pessoa. É isso mesmo? Como vai funcionar esse processo? É isso mesmo, Paulo. A aprovação da nova lei do gás, a lei 14134, 2021, sancionada em 8 de abril, ela é um marco na história da indústria de gás natural do Brasil. Está no âmbito de um programa maior do governo federal, que é o programa Novo Mercado de Gás. e nós demos propositalmente uma celeridade à publicação também do decreto regulamentador, que, como você disse, saiu no dia 2 de junho, menos de 60 dias após a sanção da lei. Correto? Por quê? Porque nós queremos realmente que essa abertura do mercado de gás natural no Brasil ocorra com a maior velocidade possível. E é como você falou, a nova lei do gás, ela propõe o seguinte, que você, consumidor de gás natural, seja consumidor residencial, comercial, industrial, poderá contratar qualquer supridor que esteja dentro do nosso país e que pode estar ofertando gás natural em qualquer ponto da nossa malha de transporte. E isso tudo, Paulo, será feito de forma simples, através de uma plataforma digital, através da internet, você poderá contratar de forma simples esse seu supridor. E como você contratará esse seu supridor? dentre vários supridores, você vai escolher aquele que, de acordo com o seu consumo, te dá as melhores condições de oferta e também de preço. É como eu digo, será como você escolher uma operadora de celular. Eu escolho hoje determinada operadora, dessa forma, eu vou escolher também o meu supridor de gás natural. E mais informações sobre esse e outros assuntos que a gente citou aqui estão nas páginas, nas redes sociais do Ministério. Todas essas informações sobre todos os nossos programas estão disponíveis no site do Ministério de Minas e Energia e também nas nossas redes sociais. Secretário, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Já deixo o convite para o senhor voltar quando essa segunda etapa do leilão da sessão onerosa ocorrer no Rio de Janeiro. Imaginamos que será tão bem sucedido quanto a primeira etapa, né? Então já fica o convite. Está ótimo. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Catiúcia. E uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Mais uma vez, obrigado, Catiúcia. Eu e Catiúcia Neri conversamos hoje com o secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, José Mauro Coelho. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. E aí o o o o o o Legenda Adriana Zanotto